Finalmente chegou a hora, senhores, beleza? Chegou o mês mais aguardado do ano aí pros gamers e em 2023, junho tá cheio de coisa boa pra quem curte aí os jogos de tiro raiz. Aqueles jogos de tiro bom mesmo, sem skin colorida, sem arminha com chaveiro, nada disso. Jogo de tiro com temática militar raiz como antigamente, negócio bom de verdade. Eu fiz uma lista aqui com os principais títulos que devem aparecer nos eventos agora desse mês. Vamos lá porque a lista tá boa. Ok, Luiz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer pra vocês aqui uma mega lista com os principais jogos de tiro que devem aparecer nos eventos aí desse mês, beleza? Como vocês já devem saber, a gente não vai ter três aí esse ano, só que os eventos eles vão continuar acontecendo aos montes aí. E além dos eventos, tem também as desenvolvedoras que vão lançando aí os seus jogos avulso, né? Não é só solta o trailer na época aí, porque essa época de junho é uma época que a gente já tá realmente esperando aí todas essas novidades. Então as empresas já aproveitam o bonde andando pra poder soltar tudo junto aí. Pra quem ainda não sabe, eu vou transmitir aqui pra vocês o Microsoft Showcase no dia 11 de junho e vou trazer também o Ubisoft Forward no próximo dia 12 de junho. Então já fica esperto aí pra não perder absolutamente nada. Se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, evidentemente, porque esse mês, cara, esse mês a gente vai ser bombardeado aqui com um monte de novos jogos e também com novidades aí de vários jogos que já foram anunciados, só que a gente não tem tido updates aí nos últimos meses, né? E agora finalmente a gente vai saber como é que tá o andamento desses jogos também. E aí por falar em novidade aqui, ó, já vamos começar logo aqui a nossa lista com um título que eu acho que tem muita gente aqui aguardando que é o Arma Reforge, beleza? Esse jogo ele já tá disponível pra Xbox, pra PC e tal, só que se você tem um aparelho da Sony aí, se você tem um PS5, você sabe que esse jogo ainda não está disponível. Ele tá disponível no PC em acesso antecipado e tá disponível no Xbox via Xbox Game Preview. Como a Sony não dá suporte a jogos em acesso antecipado, ele ainda não está disponível no PS5. Só que agora, no meio do ano, isso deve mudar, beleza? Ele já deve ser lançado agora, no meio do ano. Pelo menos isso foi o que a Bohemia, que é a desenvolvedora do jogo, afirmou no ano passado, né? Eles disseram que o jogo não ia passar de um ano nessa fase de acesso antecipado. Então, o que a gente espera é que agora, em junho, eles anunciem o jogo chegando também pra PS5 aí. E é um jogo muito bom, tá? Com preço bem acessível também, recomendo muito. O jogo já tá cheio de mods, cheio de coisa aí. E só lembrando, pra quem não sabe, né? Que esses mods que já estão disponíveis no PC e, inclusive, no Xbox, também vão chegar pro PS5. Esse jogo aí é bem interessante nesse sentido, por trazer mods aí até pros consoles. Olha aí, vale muito a pena pra quem gosta de jogo de tiro tático aí. Talvez o jogo mais aguardado de 2023, pra quem gosta de jogos de tiro tático, é o Six Days Infaluja. Eu já trouxe vários vídeos aqui sobre ele, então você já deve estar careca de saber que jogo é esse. Só que o que você não sabe, o que ninguém sabe, na verdade, é quando esse jogo vai ser lançado. Quer dizer, a gente sabe que vai ser lançado esse ano, só que a gente não tem a data ainda. E essa data pode aparecer agora, em junho. A gente já sabe que vão ter novos conteúdos pra esse jogo agora, em junho, né? Eu recebi um e-mail aí da desenvolvedora confirmando isso. Então, podem aguardar grandes novidades aí agora, em junho, beleza? Muito provavelmente novas gameplays, mostrando novas mecânicas. Talvez até outros mapas, missões e tal, esse tipo de coisa. De repente uma demo deve ser disponibilizada, olha aí, seria incrível, né? E, com certeza, a gente deve ter aí a data de lançamento. Eu vou falar aqui sobre IDI Origins, que vai ser um soft reboot da franquia aí. Já tem um tempo que a gente não tem notícia sobre esse jogo. É um jogo muito promissor e é muito provável que ele apareça em algum desses eventos aí. Provavelmente no evento da Microsoft, não sei. Mas é muito provável que ele apareça. Lembrando que esse é um jogo de tiro tático, né? Com uma pegada de espionagem ali. Ele vai sair pra todas as plataformas, pra PC, pra console e tudo mais, tudo certinho. E ele tem aquela pegada Splinter Cell, né? Já fiz vídeo sobre ele aqui também. Aliás, eu tenho vídeo aqui no canal pra todos esses jogos que eu tô falando aqui, né? Eu vou deixar na descrição aqui a playlist com todos. Então, se você quiser mais detalhes sobre cada um desses jogos, eu vou deixar aqui na descrição o link pra todos eles. É só ir lá, clicar e ver mais a respeito. Ubisoft Forward. Finalmente tá chegando o Ubisoft Forward 2023. Esse ano, esse evento deve ter muita coisa interessante. Principalmente relacionada a Splinter Cell Remake, ok? A gente tava aguardando alguma coisa ano passado, não teve. E esse ano, não tem pra onde correr. A Ubisoft tem que mostrar alguma coisa sobre Splinter Cell Remake. Eu imagino que seja um trailer, talvez um teaser, talvez um trailer de gameplay, que seria o melhor. E o melhor de tudo, data de lançamento. É isso que a gente quer saber, beleza? A gente ainda pode esperar coisas aqui sobre o The Division Heartland, por exemplo. A gente já teve novidade alguns meses atrás aí. Mas é muito provável que a gente tenha mais coisas a respeito. Talvez data de lançamento também. E claro, pra não perder o costume aqui, como sempre, vai chegando Ubisoft Forward. A gente sempre tem rumores aí de um novo Ghost Recon. O Ghost Recon da vez é o Ghost Recon Over. Já tem aí rumores de que ele seria anunciado e tal. Que ele chegaria em 2024, 2025. Eu já tenho as minhas apostas. Vocês já viram os vídeos que eu falei aqui a respeito. Então, vamos ficar no aguardo. Mas, é aquela coisa. Eu não apostaria as minhas fichas que esse jogo fosse anunciado agora. Tô aguardando, tô ansioso. Mas, eu acho muito mais crível a gente esperar alguma coisa sobre Splinter Cell Remake e The Division Heartland, beleza? Esse aqui é a presença mais que certa no evento aí da Microsoft. O Microsoft Showcase, que é o Stalker 2. Esse, com certeza, deve aparecer. Esse jogo era pra ter sido lançado ano passado. Foi adiado aí por, enfim, uma série de questões. Fiz vídeo aqui a respeito, falando sobre ele também. Mas, agora, eu acho que vai de vez, beleza? Deve aparecer no evento da Microsoft aí. Deve aparecer com data. De repente, uma demo pra poder a gente dar uma testada. A gente sempre fica nessa esperança, né? De que role uma demo aí pra poder a gente dar uma conferida antes. Mas, esse aí, eu acho que dá pra cravar aqui. Que, com certeza, ele deve aparecer e a gente vai ter mais novidade a respeito dele. Quem aí lembra de Tarkov Arena? Falei sobre esse jogo aqui o ano passado. Falei esse ano novamente. A Battle State deu uma levantada. Fez um hype aí sobre esse jogo. É uma DLC standalone do Tarkov. Mas, com uma pegada um pouco diferente. Ele vai ser mais numa pegada, assim, meio que COD. Uma mistura de COD e Tarkov. Tem muita gente curiosa pra ver o que é que vai rolar aí. E, existem rumores de que ele seria lançado agora, no meio do ano. A gente tem que esperar pra ver, evidentemente. Mas, ainda que ele não seja lançado agora, no meio do ano. Com certeza, pelo menos uma data, a gente deve ganhar aí. Vamos aguardar. Esse aqui é a cereja do bolo. Road to Vostok. Esse é um dos indie mais aguardados aí da atualidade. Eu também tô bem ansioso pra jogar esse jogo. É um jogo russo, desenvolvido aí por uma única pessoa. Que é uma outra coisa, assim, fantástica. A gente tá aguardando esse jogo também. Fiz vídeo sobre ele aqui, como todos os outros aí. E, se você ainda não conhece esse jogo. Primeiramente, dá uma olhada aqui no meu vídeo sobre ele. Vai tá aqui na descrição o link. Ele é um jogo de tiro tático. Tem uma pegada ali, bem Escape from Tarkov mesmo. Mas, vai ser single player, beleza? O jogo tá com gráfico legal. Tá com uma proposta bem interessante. Ele recebeu vários updates ao longo do ano passado. E, já tem uma demo pra ser jogada. Nesse momento, é só entrar lá na Steam, baixar e jogar. Sem erro, beleza? Por enquanto, ele só tá disponível pra PC. Mas, quando for lançado, tem sempre aquela promessa de que talvez chegue pros consoles aí também. Beleza? Mas, até agora, nada confirmado. Comenta aqui embaixo o que é que vocês gostariam de ver aí esse mês nos eventos. Fica ligado aqui no canal, porque eu vou trazer todas as novidades aí. Pra poder manter todo mundo muito bem informado sobre os jogos de tiro, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.